Ah, e vamos comprar uma pipoquinha? Claro que sim, né Maria Cláudia? Cinema sem pipoca não é cinema, né? É verdade. Então faz assim, você vai comprando os ingressos enquanto eu vou lá comprar pipoca. Você prefere doce ou salgada? Salgada. Ah, eu também. Ó, mais uma coisa que a gente combina. Eu vou lá comprar então. Tá bom. Oi moço, você me vê o maior saco de pipoca que você tiver, tá? Salgada. Que gulosa. Não vai querer ajuda pra comer esse mega saco de pipoca? Não, obrigada. Tô acompanhada. Acompanhada por quem? Não tô vendo ninguém do seu lado. Ai cara, me esquece. Sai fora, sai. Peraí gatinha. Vamos conversar? Eu quero conversar. É... Algum problema aí Maria Cláudia? Esse cara tá te incomodando? Não, imagina. Amor, tá tudo bem. Ele já vai embora, né? É, não, tô indo. Foi mal. Ai, galera! Tá vendo? Tá vendo? Você foi incrível. Você foi tudo de bom, sabia? Sabia? Ah, eu te amo, sabia? Também te amo. Tá. Se eu te amo e você me ama, por que a gente não namora então? Ah, Maria Cláudia, por quê? Porque eu não quero te decepcionar de novo. Não quero. E se a gente namorar, você vai sempre querer uma coisa que eu não posso te dar. Sexo? É. E a gente acaba brigando e a última coisa que eu quero é perder a sua amizade por causa disso. Ali, põe uma coisa na sua cabeça. Eu nunca, nunca vou conseguir brigar com você, entendeu? Se fosse só por isso, eu acho que a gente devia tentar namorar assim. Você quer mesmo isso? O que eu mais quero na vida. Então tá bom, então. Vamos namorar então. Você tá nos namorando. Tira. Bom, agora vamos assistir o filme, senão a gente vai perder o filme que deve estar pra começar. Ale, peraí. A gente acabou de começar um relacionamento. Você não acha que tá faltando alguma coisa, não? Faltando o quê? Um beijo, Ale. Um beijo, claro, né? Você já ouviu algum namoro começar sem um beijo lindo? Tá bom, um beijo. Desculpa, esqueci. Ai, Alexandre, isso não é beijo de começo de namoro? Vem cá, que eu vou te mostrar o que quer um beijo e um beijo de namoro. Quantas vezes... Olha aqui, bem quentinho. Dá licença. Mais alguma coisa, meninos? Imagina. Tá tudo uma delícia. Tá maravilhoso. Show de bola, Sal. Tá show mesmo, você é um excelente garçom. Muito obrigado, Reco, Reco. E você, minha Zuzuquinha, minha borboletinha, quer alguma coisa? Porque é o seguinte, eu sou escravo desses meninos temporariamente. Agora sou escravo pro resto da minha vida. Quero, quero sim. Pois não. Distância de você. Sai. Galera, cadê a TV? Alguém colocou no concerto? Ela deu algum problema? Não, não tô sabendo de nada. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não, não. Galera, então roubaram a TV. Roubaram? Roubaram? É bem provável. É bem provável que tenham roubado, até porque quando... Vejam só, olha como é que é a vida. Quando eu tava chegando aqui, né, depois de ter feito aquelas compras todas no supermercado, um sacrifício horroroso, eu encontrei alguns vizinhos comentando e tal que tinha ladrão aqui no prédio. Tinha ladrão assaltando os gatunas, assaltando todos os apartamentos. Mas como é que um ladrão ia entrar aqui no Himalaia? Como? Como? Você pergunta... Muito fácil, sei muito bem por onde ele entrou. Claro, após. Ô, tia. Ô, tia, eu tô ficando com medo. Onde é que foi parar o incompetente dessa farmácia? Meu Deus do céu. Se ele demorar mais um pouco, pode dar tudo errado. Vem cá, meu filho. Onde é que você tá com a cabeça? Que mundo você vive? Quer perder o seu emprego? Não, desculpa. Tinha muita entrega. Ah, tinha muita entrega? Tinha. Então, vambora, vambora, que a Cristiana Araújo tá lá na piscina esperando por essa... Me comem, Roberto. Tá bom. Se eu toma conta da minha bicicleta, por favor. Não, pô. Pronto, agora é só esperar a bomba explodir. Com licença. Dona Cristiana Araújo? Eu? É o seu pedido da farmácia. Você não pediu farmácia nenhuma? Deixa eu ver. Cristiana Araújo, o endereço de casa. É teu, né? Que estranho. O que é isso? Sei lá. Algum teste de gravidez, Cris? Peraí, teste de gravidez, gente? Se você é virgem, por que você pediu isso aqui?